Oi, gente! Old School Songs! Old School Songs FM! Aguardando o seu pedido, aguardando o seu telefonema, o seu like, o seu comentário. Graças a Deus! É, gente, a nossa promoção tá bombando! Dê o seu like e fale aquele... Gente, tem um tanto de gente colocando, eu quero o CD, eu quero o CD. Esses são os filhos do José, né? José dos Pastor, José de Souza. Os nossos amigos Harrys e Harrison. Gente, estamos aguardando aquela frase. Eu Quero Ganhar um CD... Da Old School Songs! É isso aí! Daqui a pouco nosso telefone começa a tocar. É, aí, ó, já falei! Old School Songs, boa noite! Quem eu falo? O Elber! Ô, maninho! Prazer falar com você, meu querido! As meninas estão jóias, sua esposa. Um beijo grande, eu te amo muito também, tô com muita saudade. Dá um oi pro Tony aqui. É o Elber, meu irmão. E aí, o Elber? Beleza, meu mano? Graças a Deus! E as crianças aí só crescendo, né? Um beijão pra galera toda aí. Deus abençoe. Meu irmão, prazerasso falar com você. Manda! Qual o índice é que eu ouvi? Divino, companheiro? Já tá no gancho! Vamos cantar! Um abraço a todos aí com muita saudade! Amo vocês! Beijo! Essa também nós já cantamos por aqui, mas... Vale a pena relembrar! Vale a pena! Essa é boa! Ó! Pra vocês com muito carinho! Ela fala assim, ó! Divino companheiro no caminho Sua presença sinto logo ao transitar Já descipar de toda sombra Já tenho luz A luz bendita do amor Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar Tá permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador vai chegar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me 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 Ao céu chegar Fica, Senhor Já se faz tarde Tens meu coração Para pousar Faz em mim morar Faz em mim morar Tá permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Fica, Senhor Já se faz tarde Beleza, pessoal É sempre um prazer tocar pra vocês Até o próximo Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador É sempre um prazer tocar pra vocês Até o próximo Até o próximo Deus abençoe